Ele é baladeiro, ele é artilheiro Ele curte reggae, curte funk, curte tudo Quando chega no campo, mete bala neymar Pa, 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 mete bala de gol, 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 gol O mete bala neymar Pa, 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 mete bala de gol, 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 gol Ele é baladeiro, ele é artilheiro Ele curte reggae, curte funk, curte tudo Quando chega no campo, mete bala neymar Pa, 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 mete bala de gol, 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 gol Mete bala neymar Pa, 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 mete bala de gol, gol, gol O mete bola neymar Pa, 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 mete bala de gol, 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 gol EBC, R20, Neymar de Munho, estourado